Olá, seja muito bem-vindo a uma nova edição do Momento Político, terça-feira, dia 6 de dezembro. E no programa de hoje, trazemos informações sobre a gestão fiscal do Estado de Goiás. Isso porque o governo quitou dívidas de precatórios acumuladas desde o ano de 1997. Trazemos detalhes no Jornal Impresso. Desta terça-feira você pode acompanhar essa notícia e muito mais sobre o equilíbrio das contas aqui em Goiás. Tratando-se especificamente desse assunto, a reportagem traz a seguinte informação. Que desde o ano de 2020, o Estado passou a regularizar o repasse mínimo relacionado ao pagamento dos precatórios. E agora, para 2023, ou seja, nesse novo ano que se inicia, onde Caiado foi reeleito para a condução de mais 4 anos de mandato, a previsão é repassar R$ 538 milhões segundo o Projeto de Lei Orçamentária Anual. Ou seja, o projeto que tramita na Assembleia Legislativa e que precisa ainda do aval dos parlamentares. Porém, sabemos que são de maioria governista e, apesar das emendas, esse valor deve ser mantido e estimado para o ano que vem. Bom, e dando continuidade a esse assunto, ou seja, o equilíbrio das finanças aqui em Goiás, A coluna Xadrez, assinada pelo jornalista Wilson Silvestre, desta terça-feira, traz detalhes sobre os desafios que serão enfrentados pelo governador do Estado nos próximos 4 anos. O Wilson ressalta muito bem aqui na sua análise justamente essa questão do equilíbrio fiscal garantido através do trabalho da secretária Cristiane Schmidt ao longo dos últimos 4 anos de gestão. Agora, reconduzidos para mais 4 anos, o Wilson diz que o governo deve adentrar ao ano de 2023 com desafios relacionados às obras de saneamento básico e infraestrutura. Você pode conferir a coluna Xadrez do Wilson na edição impressa desta terça-feira, onde ele traz também outros detalhes sobre os bastidores da política goianiense, goiana e nacional. Como vocês podem ver aqui, estou com o jornal em PDF, aqui em mãos, onde você pode acompanhar esses assuntos que eu mencionei e muito mais sobre os bastidores da política, tudo inteiramente gratuito, como eu gosto de lembrar a vocês. Caso vocês não consigam a versão física na banca mais próxima da sua casa, você pode acessar o nosso site, ohoje.com, e consultar o documento impresso em sua versão digital. Bom, são essas as informações do Momento Político de hoje. Eu agradeço a sua companhia até aqui e o aguardo para um próximo encontro amanhã. Até lá!